Ó cara, porra, tu vem aqui sempre que tu tá na merda, mas quando tá numa boa some, desaparece, não atende ninguém. Agora que a porra tá estourando lá na delegacia, tu vem aqui, humilde, toda atenciosa, cheia de palavras bonitas. Por quê? Porque me considera tua amiga? Porque precisa de mim, precisa da nordestina, paraibinha, carne seca. Olha aqui pra tu, ó. Deve ser triste passar alguém lá da escola, uma menina toda bonitinha, filha de alguém, e ter que apresentar amigona aqui. Sentada no meio fio, toda ferrada. Deve ser triste, porque tu passa e não fala nada comigo, finge que nem me conhece. Aquela ali, ai, é uma fodida. Pobre, coitada. Faz essa cara de, ai meu Deus, onde é que ela foi parar? Não. Eu descobri uma coisa. A rua é sinistra, é suja, é barra pesada, mas aqui tem uma coisa que não tem lugar nenhum. Ninguém finge, você é o que você é. Você só finge pra polícia. Pro resto, eu sou o que eu sou. Enfim, vaza, tá? Fora! Tchau. Tchau.